Olá, querido líder de célula. Eu estou aqui junto com o pastor Jefferson para auxiliar vocês durante a semana na sua célula, na prática da sua célula. Como você sabe, nós estamos numa série de mensagens, falamos sobre João Batista, sobre Mateus e agora Pedro, esse personagem do Novo Testamento que nos ensinou muitas coisas nesse final de semana. Não é, pastor Jefferson? É bem isso. Nós vimos no sermão desse final de semana que Pedro é um de nós. A gente precisa entender que Pedro era um ser humano, que teve as suas falhas, que negou a Cristo, que pensou em abandonar o ministério, mas Cristo, pela sua misericórdia, o buscou, o resgatou. E nós precisamos fazer as pessoas que estão no nosso grupo entender que Pedro somos todos nós. Todos nós carecemos da graça de Cristo, todos nós precisamos dele nos levantando e nos fortalecendo. E por isso, nós vamos compartilhar com você aqui, cada uma das questões que nós vamos compartilhar no estudo dessa semana. Vamos lá, pastor André? Vamos lá. A primeira pergunta é, como você tem respondido ao chamado de Jesus? Nós vimos no sermão que o chamado é divino. E quando uma pessoa nos convida para algo, a gente não necessariamente é obrigatório responder a esse convite. Mas quando o convite é divino, ele é algo irresistível. E nós citamos lá Russell Shedd, que ele diz que esse chamado é tão constrangedor que o discípulo não consegue negar. Ele responde tendo atitudes de serviço, de comunhão. Então, ele se envolve na vida e no ministério de uma igreja local, porque ele quer demonstrar o caráter de Cristo através da sua vida. Então, esse é o foco da primeira questão aí, que é focar que todos nós podemos responder ao chamado com as nossas atitudes. Demonstrando como nós podemos nos envolver. É algo irresistível, é algo que não depende de nós, porque nós somos falhos. Depende de quem nos chamou. Não é necessariamente de quem está ali ministrando a mensagem, mas de quem nos enviou, que é o rei dos reis, o senhor dos senhores. A minha segunda pergunta vai focar na questão da transformação que Pedro sofreu. Então, a pergunta é, como você se vê desde o início da sua conversão até hoje, essa transformação do antes e o depois de Cristo? Nós vamos ver que Pedro teve o seu caráter transformado, as suas atitudes transformadas, porque a gente pode ver na palavra que Pedro era um homem impulsivo. Nós citamos no sermão que, certa vez, ele tirou a espada e cortou a orelha daquele soldado romano chamado Malco. E Jesus vai lá e cura aquele ferimento que foi feito. Pedro, num dado momento, ele está ali exaltando a pessoa de Cristo, dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E daqui a pouco ele está negando a Cristo. Então, aqui nessa questão, o ponto é, o que é diferente na minha vida desde que eu experimentei o meu encontro com Jesus, desde que eu me tornei um discípulo dele? Como as pessoas podem olhar para a minha vida e ver nessa prática minha essa transformação de atitude? Então, nessa segunda questão, o foco é esse, a transformação que o Evangelho de Cristo causa na nossa vida, apesar de nós. E vale a pena a gente refletir aqui que Jesus chamou pessoas improváveis, assim como eu e você. E, apesar de nós, ele ainda restaura e nos usa. É isso aí. E a terceira e última questão é sobre as áreas em que Pedro teve essa restauração. Nós podemos perceber que Pedro já estava a ponto de abandonar. Ele falou assim, ah, vou voltar para a pesca. E Jesus estava lá na praia, agora já ressurreto, e ele convida a Pedro. Lembre-se que, na cena da traição, havia uma fogueira. Eles estavam ali entre os soldados para se aquecer. E agora, à beira da praia, Jesus também tem ali uma fogueira. Só que agora com provisão. Com o peixe, com o pão, para servir a Pedro. E Pedro estava desistindo e levando os outros discípulos a desistir com ele. Mas Jesus, ele diz o seguinte, Pedro, vem, eu estou te chamando aqui, eu tenho um chamado para você. Não desista. Você foi chamado para o ministério, não para ser pescador. Não volte à velha vida. E é isso que nós precisamos entender. O Senhor não quer que nós voltemos aos nossos medos, às nossas inseguranças, às nossas práticas antigas. Apesar de nós e nossas lutas e dificuldades, ele nos convida. E ele quer fazer de nós um Pedro. Um homem que foi tão usado por Deus, depois, quando Jesus foi assunto ao céu, em milagres, prodígios e proclamação da palavra. Isso aí, tem uma boa célula durante essa semana. Deus te abençoe ricamente, que milagres aconteçam na sua vida e na sua célula nessa semana.